Volta rápida em duas rodas com Alex Barros, trazendo uma moto de baixa cilindrada, ninja. Muita gente usando essas motos no dia a dia na cidade, é legal? É uma motocicleta que, tanto para você usar no dia a dia, para comprar o pão na padaria, ou para se divertir, eu acho que é uma moto de ideal cilindrada, é uma moto que é econômica, é uma moto leve, é uma moto que faz jus a uma moto esportiva, pelo visual, ela tem um visual de moto grande, eu acho que é uma moto que impacta para quem procura esportividade. E diverte na pista mesmo com 300 cilindradas? Muito, muito. A moto de 300 cilindradas, eu acho que até para um motociclista que já tem experiência, ou quer começar a andar na pista e que usa uma 1000 cilindradas, uma 600, eu acho que é a categoria ideal para começar no circuito, para você começar a brincar e entender o processo de circuito, eu acho que essa aqui é a categoria ideal, porque é econômica, é uma moto fácil, de manutenção vai ser fácil, e é uma moto que você vai te dar todo o divertimento que pode te dar uma moto grande. E depois aí você, com experiência, mudando para as suas categorias superiores. Mostra isso na prática para o pessoal agora. Vamos lá, vamos lá que vai ser divertido. Olá, Ninja 300, uma moto compacta, como base para esportividade, para iniciante, é uma boa categoria, é uma moto leve, econômica, uma potência bem dócil, fácil de controlar, para quem está começando, está procurando esportividade em motocicleta, tem o visual das motos grandes, tem um bom freio, moto Versace, hein pessoal? Tem boa potência. Vamos ver a velocidade dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O tempo da ninjinha pode até não impressionar na comparação com as outras motos do nosso ranking, mas a pequena Kawasaki foi mais veloz do que alguns carros bastante rápidos, como o Mini John Cooper Works e Jaguar XF. Taca ali, pau, taca ali, pau. Olha o susto, 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 olha o susto.